Oi malta, estou podre, vou agora tomar banho, depois vou-me vestir, porque depois tenho que gravar vídeos para aqui para o YouTube, porque devia ter gravado na quarta-feira passada aos vídeos e não gravei, então vou gravar hoje, por isso. E ainda tenho também que arrumar o make-up room. Bem, olha, hoje vou usar estas calças de ganga que comprei uma vez na Lefty, nos chalos, que elas são super confortáveis, quero sim uma coisa mais confortável hoje, porque vou estar muito por casa a trabalhar e se for sair é para ir aos correios e vou utilizar esta camisinha que é daquelas básicas também, que eu adoro, comprei nos chalos da Lefty por 3€. Já tenho aqui tudo montado, luzes prontas, estão a ver a enorme quantidade de luzes que eu uso? Tenho aquele panel, aquilo é um panel de LED, eu coloquei aquela folha tipo de papel de gestal à frente, para que dê um efeito mais softbox. Tenho aqui as luzes, ring light, foi feito por mim as ring light, comprei estas luzes nos chineses, que vêm já numa borracha e depois fiz-te lá a estrutura e aqui em cima a luz também é bastante forte, por isso vamos lá gravar. Malta, já estive a gravar um vídeo, sim, porque eu quero gravar mais, vou agora desligar as coisinhas porque tenho que ir para o meu avô almoçar, por isso já tem que me despachar para ir. Bem, malta, vou agora a caminho da casa do meu avô, estou cheia de fome, cheia de fome mesmo e acho que tenho lá uma encomenda à minha esfera. O que é que será? Eu sei o que é, mas vocês não. E a câmera já descaiu, isto é assim, o carro dá sempre a janeira. Já cá estou, malta, estou no meu antigo quarto, não sei quem é que se lembra dele, que pessoas que já me despacham há mais tempo. Tenho aqui uma encomenda de facto, mas não é ainda a que eu estava à espera, esta é da Body Shop, eu vou-vos mostrar o que é que eu recebi que eu ainda não sei também, vou abrir agora. Vamos lá ver o que é... Hum, o que é que será? Ai! Pronto, ok. Isto de estar com a câmera a gravar e a abrir saco não dá lá muito jeito. Pronto, portanto, coisinhas da linha SPA. Eu gosto muito destas linhas, são maravilhosas. Isto é Body Wash, ou seja, é... Ai, e eu vou fazer zoom sem... Ai, sou tão taralhoca! Estava a fazer zoom e não me estava a perceber assim, mas vamos, isto está muito próximo. E este aqui, pronto, agora sim, vou fazer zoom e outro também Body Wash, que são novidades da linha SPA of the World, da The Body Shop. Então, este aqui é o revigorante, que é o verdinho e o roxo é o relaxante. A tal encomenda que eu estava à espera e vou abrir agora, ainda não abri, mas eu sei o que é esta, eu sei. Portanto, eu recebi umas roupinhas, mais umas roupas da loja Gamis, o mês que passou, mas ficaram a faltar ainda umas coisinhas da encomenda. Já recebi, ou seja, ficaram a faltar 5 coisas da encomenda, eu já recebi mais duas, duas e entretanto recebi agora outras duas e vou-vos mostrar. Portanto, uma delas que estava a faltar, quando veio a primeira pacota da encomenda, era aqui esta blusinha, assim, às bolinhas, que é algo que é tendência agora. É tendência, muito fofa, assim com os folhos. E estas calças às riscas, que já foi a segunda vez que eu as pedi para a cintura, fazê-la assim. Eu depois vou colocar aqui no canal um vídeo com todos os produtinhos, ou melhor, todas as peças de roupa que eu recebi da Gamis. Vem casa, e quem estava com a linda mami? Estava aqui toda maluca ronronar. Olha, olha lá para as minas te verem. E assim, ah, agora está a ficar com ato chateado. Tipo, mami, já não quer mais estar aqui. Ponto, bem, eu deixo de sair. Pronto, é até de pancadas, isto é assim, estava muito bem. Eu ligo a câmera, eu acho que ele não quer aparecer, ele não quer ser estrela. Estive a impactar encomendas, porque vou agora aos correios. Encomendas à tarde, porque assim aproveito, e as encomendas que eu receber de manhã, seguem logo no mesmo dia. Vou então agora aos correios, e depois venho tratar de novo dos vídeos para o YouTube. Tenho que gravar mais vídeos, e tenho que editar o vídeo para colocar hoje online. Já estou de novo em casa, e vou agora editar já o vídeo, porque assim o vídeo de hoje fica já editado. Estão a importar os ficheiros, e depois, se tiver tempo, vou gravar mais videozinhos. Olha, acabei por não gravar mais vídeos, porque tive aqui a luz na cozinha, é um bocado má para gravar os vlogs, mas pronto. Acabei por não gravar mais vídeos, porque tive a editar o vídeo que coloquei hoje online, e a editar fotos, quer para artigos no blog, quer de looks do Instagram. E eu estou super orgulhosa do trabalho que o Eldar tem me estado a desenvolver no meu Instagram, e agora o difícil é escolher as fotos. Eu não estou sempre potente, vocês quando virem as minhas fotos no Instagram, vocês vão ver que eu tenho razão. Vou agora até fazer o jantar, tenho aqui carlinha picada, e vou fazer hambúrgueres. Sim, o jantar hoje vão ser hambúrgueres. E eu hoje vou fazer aqui uma invenção nos hambúrgueres. Eu acho que preferimos comprar carne picada e fazer os hambúrgueres em casa, porque eu vou-lhe juntar queijo. E bacon. E o Eldar não sabe, mas vou fazer assim uma gludice. Eu adoro fazer estas coisas. O Eldar está a lavar a louça, porque aqui em casa é assim, quando um faz o jantar, o outro lava a louça. Fazemos essa troca. Eu vou-me agora desmaquilhar, vou vestir o pijama, e vamos para o spa ver umas sériezinhas no computador. É isto? Eu não sei se é. É isto? É isto? É o miminho? É! E é nhuque. No pequeno almoço, eu costumo comer sempre um iogurte grego natural. Este é do Lidl, mas os do continente também são bons. Eles ao princípio parecem um bocado amargos, mas o truque eu digo, ponham mel e depois vão reduzindo a quantidade de mel, até que vão conseguir comer isto sem nada. Fido para hoje, como lá está. A única coisa que eu vou fazer hoje é ir com os meninos ao veterinário, não tenho assim mais nada para fazer fora de casa. Eu uso sempre assim coisas mais confortáveis, regularmente durante a semana, quando não tenho nenhum compromisso muito importante fora, a algum evento, mas vou utilizar as calças ganga, são as mesmas que eu usei ontem, porque elas estão limpas e são bastante confortáveis. E esta camisola de gola alta, que eu gosto muito, e se vocês soubessem os anos que ela tem, eu comprei-a há uns 15 anos, não, 14 ou 15 anos, nos chaldos da Bershka. A cor está ótima, porque ela é uma malha que não ganha borbotos com facilidade e quando ganha alguns, pronto, já tem aqui um, é natural aqui nesta zona que roça mais, mas quando ganha eu passo com tira borbotos e eu gosto mesmo muito dela. Mediante aqui a minha agenda, eu hoje deveria criar, além de outras coisas, criar postagens para o blog, mas eu já me adiantei com isso no fim de semana. Então, vou adiantando já outras coisas, veja, ok, o que é que eu tenho para fazer amanhã ou no outro dia da semana que eu possa já adiantar. E por isso é importante para mim ter um planeamento semanal, porque não me esqueço das tarefas que eu tenho para fazer. Eu hoje vou aqui mostrar-vos como é que eu organizo o meu trabalho em casa. Eu tenho aqui esta agenda do pedicário, esta agenda que eu comprei e esta capinha eu comprei na Tiger, ela é tamanho A5, mas também havia A6, que tem estas argolas, é um género de filoflex e eu fiz um blog planner que está disponível para download no meu blog. Tenho aqui coisas do blog e do YouTube, tenho algumas coisinhas mais de organização pessoal que vão servir como complemento à agenda e depois é assim, as coisas da marca estão todas no portátil, estão em cloud, porque têm que estar mais a nível digital porque é uma coisa mais séria. Então é assim, eu tenho aqui este blog planner, depois isto aqui tem as estatísticas mensais, estratégia a nível de conteúdo, estratégias de crescimento, porque é assim, isto sem estratégia não se vai a lado algum. Depois tenho aqui ideias de postagens e eu vou colocando aqui todas as ideias que tenho para depois organizar. E tenho aqui uma coisa que eu criei que é o planeamento semanal, em que em cada dia da semana eu tenho uma tarefa diferente. Depois também tenho isso, na marca também, é assim, na marca todos os dias eu abro e-mail e respondo a e-mails e mando encomendas, mas outras tarefas tenho. E o que é que eu faço? Mediante o que eu tenha para fazer cada dia e outras coisas que aparecem em eventos fora de casa, eu aqui nesta agenda que eu comprei no continente, ela é muito gira, é da marca Make Notes, eu vou organizando as tarefas que eu tenho para fazer. E eu vou-me seguindo por tarefas. Ela é muito fixe, porque ela também tem aqui planeamento mensal, então quando eu tenho... Eu às vezes esqueço-me de colocar as coisas, pronto. Ponho só no telemóvel. Tenho aqui eventos. E também uso o telemóvel, porque eventos fora de casa eu coloco sempre aqui, porque são coisas que eu não posso mesmo adiar. E então o que eu faço é, mediante o que está aqui, eu vou organizando aqui e com outras coisas que me apareçam. A agenda 2018 do Opticário, eu uso-a, sabem para quê? Para organizar as postagens. As postagens que eu vou fazer no blog, no YouTube, se falta colocar fotos, se já está escrito, foto publicada, etc. E então isto aqui eu uso, pronto, e é assim que eu faço para me organizar no dia-a-dia. Estou aqui a montar uma foto para o Instagram e vou-me servir da minha máquina antiga, a Fuji. Esta era a máquina que eu usava para tirar fotos, a que eu usava para gravar. É a que eu uso agora para os vlogs e vou usá-la para fazer cenário, porque eu tiro a foto agora. Com o amor da minha vida, a minha 750D. Super recomenda, quem precise de uma nova, fiz um cafezinho, porque fica giro aqui na foto e eu estou a precisar de café. Por isso, pronto, vou agora montar umas fotos para o Instagram. Aqui estão os pacotinhos, vamos lá abrir. Estava mesmo ansiosa para esta encomenda. Estes são uns recebidos de roupa que eu depois vou fazer um vídeo e mostrá-los e vou-vos falar sobre a loja, mas vou só assim mostrar agora. Por alto, quem está a ver o vlog, vai já ver... Ui, este estava vivo. Aqui estão as pecinhas e eu vou-vos mostrar agora. Olha, isto é uma mala. É tão giro. Esta mala, eu achei imensa graça, porque é imitar uma câmera. Achei muito fofa. Isto aqui, onde é a lente, tem um bolsinho também. É super fofinha, não é? Eu adorei. É muito giro. Este topzinho aqui também há as riscas e ele aqui é aberto, mas esta parte aqui tapa a zona onde é o sutiã, porque ele é cai-cai e então fica aqui a tapar. Por isso, posso usá-lo na mesma, como sutiã. E achei muito giro. Olha as mangas, como é que são? Super fofinhas, assim, há as riscas. Estou ansiosa por vir aí o bom tempo para usar estas coisas. Este top aqui também é super fofo, assim, rosinha. Tem aqui duas rachinhas em baixo. O tecido também é bastante bom, é um tecido forte, ou seja, é um tecido fininho para o verão, mas não é aqueles tecidos que parecem um trapo, não, nada disso. Estou muito surpreendida com estas coisas. Esta blusa também, ela tem aqui estas fitinhas e vai ficar muito bem com umas calças brancas e é para ficar, assim, num lado mais descaído do que no outro. É bem diferente do tipo de coisas que eu costumo usar, mas tenho andado, assim, a experimentar outros estilos e tenho gostado muito. Estou apaixonada por esta. É aquele tecido que parece, tipo, enrugado, assim, texturizado. Tem aqui uns folhos. Esta eu estava ansiosa por ver ao vivo e não desiludiu nada. A única situação é que ela aqui atrás é aberta, então tenho que utilizar sem sutiã, ou melhor, aqueles sutiãs que só tapam a parte da frente. Mas olhem aqui o fecho. Estou muito surpreendida com estas roupas mesmo. Estão ótimas. Já há muito tempo que eu não pedia peças pretas. Aqui está uma. Olhem, gostei muito por causa deste pormenor aqui ao pé da gola e tem os ombros à mostra. É, assim, um tecido mais fino. É uma camisola mais também de meia estação e eu pedi, assim, com estes pormenores porque nos vídeos, camisolas com pormenores aqui em cima fica sempre muito giro. E lá está. Eu pensava que fosse também uma tripazinha o material, mas não. E finalmente uma peça que eu vou conseguir vestir agora, este camisolão, assim, tom beige. Também, olhem, gosto muito da malha, é fofinha, não pica. Estou muito surpreendida com as peças desta loja. Ah, eu não falei loja, mas é a Dress Lily. E vem aqui para a praia, sim, porque eu já estou a pensar a longo prazo. Pronto, tem estado imensamente na moda estas mandalas para a praia. Esta é que eu pensava que fosse um tecido um bocadinho mais forte. É aquele tecido sintético, pensava que fosse alvedão. Mas depois eu logo vejo como é que me ajeito com isto na praia, porque gosto de umas toalhas que me enxugam o corpo. Mas esta vai ficar gira nas fotos, pronto. Vai ficar muito gira para as fotos, é para o Instagram. Anda! Nhanhuku! Tem potezinho? Ok. E agora, a transportadora? Não, agora ou tu agarras... Ok. Ou vais fechar a porta que eu vou... Eu vou já fechar a porta. Vai ser um filme isto. Ok. Ok. Daqui não sais, pronto. E agora? Agora vais-te agarrá-lo, porque eu estou a gravar. Olha, espera aí, tens que meter primeiro uma... Vai ali às toalhas que estão por lavar e mete uma toalhinha ali dentro, para ficar mais fofinha. Então mete a manutenha azul deles. Pronto. Nhanhuku! Lindo! Mostra lá as meninas, se tens os olhos lindos. Eu não tenho paté de frango nas mãos. Mostra lá os olhos, não quero. Olha, eu só de me ver a mexer na porta da transportadora. Eu só de me ver a mexer na porta da transportadora, já ia dando base. Olha, não, já está. Tudinho! Olha, eu te espero. Anda lá, não faz isso. Ninguém te faz mal. Tudinho! Vá lá, filho. Vai, vai. Ninguém te faz mal. Está a fazer força nas patas, não está? Anda lá. Vai. Tudinho. Bem, eu vou ter que ir ajudar, porque senão isto não sai daqui. Já lá está dentro. Tive que meter a transportadora virada para cima e meter o tipo a entrar de cu. E está num desespero. Parece que alguém faz mal. Tem de ser filho, desculpa. Bem, olhem, já estamos em casa. O pisco está muito gordo, precisa de emagrecer. Vou ter que lhe comprar a ração especial e ver se ele se mexe mais. Mas já estive a fazer sopa, porque já é super tarde e temos que jantar. Por isso, pronto, foi assim que correu. O Nico está ótimo. Ele é o que faz mais porcaria. Ele me vê que está a comer, mas está ótimo. E o pisco, pronto, é que dá sempre mais preocupação. Já, mas pronto. Por agora, está tudo ok. Vamos depois jantar e depois ver qualquer coisa no computador. Me manda outra vez a bolinha. Vem aqui a bolinha, tu, linda. Vem aí a bolinha, linha. Vai, filho, vai. Corre, gordo. Malta, é quinta-feira. Estou aqui a estimular um bocadinho o pisco para brincar, porque ele tem que emagrecer. Mas quem brinca mais é o seu Nico. O Nico é muito brincalhão. Pronto, estava aqui aos saltinhos e agora que eu li a câmera, está-me a deixar ficar mal. Nico, anda. E ainda estou toda descabelada e de pijama. Vou agora trocar de roupa e tenho que ir gravar vídeos para colocar hoje. Ontem eram fiz vlog, porque estive o dia todo agarrada ao computador a tratar de assuntos extremamente importantes da minha marca, da Regé Makeup. E pronto, estive agora a brincar um bocadinho com eles. Porque o pisco tem mesmo que ser estimulado. Porque ele já está a entrar num peso que já não é saudável de todo. E então tem que estimular. Pronto, ele agora parece que está, pelo que eu estou a ouvir, parece que ele está a brincar sozinho com a bola. Porque ele sozinho não brinca tanto. Tipo, o Nico apanha qualquer coisinha no chão e faz a festa. Agora o pisco não é, mas pronto, vá, vou-me despachar. E o que está a fazer uma ageneira, eu vou apanhá-lo outra vez. Porque eu tenho... Apanhado! E ainda agora ralei contigo e foste fazer o mesmo. Lembram-se da parte em que eu vos disse, vou-me despachar, tenho que ir gravar vídeos? Já, isso não aconteceu. Porque entretanto recebi uns e-mails, tive que responder aos e-mails, é melhor assim. Tive que responder aos e-mails e não consegui. Mas agora o que eu tenho que mesmo fazer, sabe o que é? É ir trocar de roupa, é ir-me arranjar, porque hoje eu e o Hélder vamos jantar ao Guilty. E sim, tenho que me despachar, porque já vai para as 6 horas e temos que lá estar às 8, que é a hora da reserva. Por isso, agora tem mesmo que ser. Olhem, vou-vos mostrar o meu outfit a nível de maquilhagem, tenho que só dar aqui um jeitinho. Fiz assim algo neutro, lábios vermelhos, assim algo bem simples e vou-vos mostrar. Hélder, segurei aí na câmera, faz aí o obsequio. Vai lá, vou mostrar aqui o outfit. Tens mostrado? Então, olha, as calças são da semi-dress, eu já mostrei aqui em novembro, mas demorei imenso tempo a as vestir, porque estavam muito largas aqui na cintura, já apertei, entretanto. As botinhas são da Kiabi, assim uma coisa, uma camisola básica de gola alta e esta jaqueta é o meu novo casaco favorito. Além de ser novo, é também o favorito, que é da Mooney Mood e acho que combina super bem aqui com estes verdades mais claros e pronto, é este o look. Eu vou-vos agora mostrar o Hélder. Vai lá, Mooney, deixa-me-te mostrar. Não. Vai, olhem lá, pronto, e vou-vos mostrar o Hélder. Aí está, pronto. Também está todo pimpão e vamos lá jantar. Deixas que eu tinha... Hã? Deve levar a pica. Ai, diz sempre que está estranho, deve-me levar a pica. Ok. É aquilo? Não, é mais para baixo. É isso, não. Não, é mais para baixo. Nós pedimos dois coquetails. Um deles é o Guilty, que tem montes de coisas boas. Vocês não conseguem ver nada porque está aqui escuro, mas tem sumo de laranja natural, polpa de sumo de marcojá, polpa de morango, assim coisinhas boas. Olha, o fotógrafo de serviço. E também um tropical sweet, que tem manga, polpa de morango, laranja e sumo de lima e tem muito bom aspecto. E vamos aqui para as entradas. Eu escolhi aqui de entradas, pedi recomendação à moça, que nos está a atender. E então vou aqui para uma focaccia com manteiga de alho e queijo e nachos. E ainda não escolhi bem o que é que vamos comer a nível de prato principal, mas agora vamos provar estes coquetails que parecem estar maravilhosos. E o Hélder está ali, é o meu colaborador. Pronto, olha, estão aqui as nossas entradas. Os nachos e a focaccia com alho e manteiga. Olha, ótimo o Hélder. Dá-lhe luz, dá-lhe luz. Olhem, o Hélder foi para a pizza. Como é que se chama? É pizza calimer, não é? Calimer. E eu fui para a massa, são os cotublinhos, que têm bastante queijo. Eu pedi recomendação à moça. E têm também cogumelos, que é outra coisa que eu adoro. Olhem, é só para dizer que eu estou a adorar a massa. E que está mesmo muito maravilhosa. Com queijo, imenso queijo, mas não está nada enjoativo. E agora, a sobremesa, que tem um ar maravilhoso também. Bem, malta, estamos a sair agora do Guilty. Está um bocadinho frio na rua. Olhem, nós adorámos o jantar, achámos fantástico mesmo. As massas, as entradas, as sobremesas, os coquetails, tudo, tudo, tudo. Vamos agora, então, para casa. Olá, meninas e meninos, estou no meu carro. É sábado, ontem não gravei vlog, porque andei com a cabeça enfiada em legislação. Porque vai entrar aí uma nova lei de proteção de base de dados, extremamente importante para quem trata de dados de outras pessoas. Como no meu caso, tenho uma loja online. E o blog, sim, malta com blogs, veja sobre a legislação nova, sobre a proteção de base de dados. É uma coisa a nível europeu e é mesmo de real deal. Há pessoas que não estão a parte, vejam, informem-se sobre isso. Por isso, ontem não gravei vlog por causa disso. Vou agora a caminho de uma masterclass de... Sinal de GPS perdido. Uau, o meu GPS também quer aparecer no vlog. Mas, como eu estava a dizer, vou agora a uma... Desculpem, uma masterclass da Cláudia Assunção. Que ela veio cá a Lisboa, ela é lá de cima da zona da Aveiro. Vem dar uma masterclass hoje de pelmaduras e amanhã de noivas. E eu vou assistir, porque eu quero agora associar serviços de maquilhagem à minha marca. Por isso, quem precisar de serviços de maquilhagem, já sabe, é só dizer. Então, eu estou super constipada, como podem ver pela minha voz. Passei um bocado mal à noite, dói-me a cabeça. Passei um bocadinho mal à noite, mas pronto, lá vou. Eu estou muito entusiasmada, apesar de não parecer. Isto não parece, porque eu estou assim um bocado adoentada. Mas pronto, lá vou o caminho. Da masterclass. Bom dia, minha gente. É domingo, último dia do vlog. Estou com cara e voz de quem dormiu para aí umas 4 horas. A hora mudou, logo ficámos com menos uma hora para dormir. E então, devo ter adormecido lá para as 4 da manhã. Isto já a hora atual, porque da 1ª, foi só para as 2ª, foi assim. Devo ter adormecido lá para as 4 da manhã. Tive que acordar às 9. Só que eu não dormi esse tempo todo, porque eu ainda acordei de madrugada com tosse. Aquela tosse que vem aqui da garganta e tive que levantar para ir tomar mais aquelas pastilhas próprias para a garganta. Por isso, e aí não dormi quase nada, estou podre, mas lá vamos nós para a masterclass de noivas hoje. Portanto, domingo de manhã, Lisboa é praticamente uma cidade fantasma e não é assim tão cedo. São 10 da manhã, hora nova, claro. Se calhar na mente da maioria ainda só são 9. Por isso, estou a ver, olha, tudo vizio. Vim aqui agora ao almoçar com a Cláudia, que viemos aqui ao Meet. E vou aqui comer hamburguerzinho de frango com molho de cogumelos e tal. Pronto. Acho que agora ainda estou com um bocadinho pior cara do que manhã. Não é que eu não tenha gostado da formação, gostei muito. Eu adoro o trabalho da Cláudia. Quem me segue, segue a minha marca, sabe que eu partilho várias vezes as coisas dela. Mas agora dói-me a cabeça. Além de continuar bastante constipada, não é? Porque isto não passa assim de um dia, uma constipação. Estou ainda mais cansada devido às 4 horas que eu dormi. E está-me a dura cabeça, por isso ainda estou com pior cara do que gostava de manhã. Gostei-me muito da formação da Cláudia. Ela é ótima, gosto mesmo. Se eu não tinha vindo, não é ainda para mais assim, adventada. Mas se quiserem, já sabem a partir de agora que eu vou começar a dedicar-me aos trabalhos de maquilhagem. Por isso, meninas que queiram de bailes de finalistas, noivas, convidadas, etc. Entrem em contato comigo. Pronto. Aproveitem-me do meu vlog já para... Foda-me. Está aí já a publicidade. E vou agora ao caminho de casa. Pronto. Estou ansiosa por me encostar um bocado, tomar o ibuprofeno e comer mais qualquer coisizinha. E aí depois vou tomar um banhinho, vestir o pijaminha e vou meter o Hélder a fazer o jantar. Ah, estou. A sério, hoje não dá. Malta, estive a tomar banho. O banho faz de alguma pessoa sentir-se melhor. Já estou de pijama. E foi o Hélder que fez o jantar. Está aqui a especialidade dele. Carne picada, covos mexidos, massa e batata frita. Pacote. E agora estamos a ver o Big Bang Theory. Pela mil e nésima vez. Nós não nos importamos. Gostamos tanto que... Nós gostamos tanto desta série que vemos vários episódios repetidos. E depois temos pipocas. Não é? O meu namorado é um fofo. Foi ao supermercado e trouxe um pipocas para a gente comer à noite. Enquanto estamos a ver as nossas séries. Só sabe que eu dou pipocas. Malta, eu vou ficar-me por aqui no vlog. Porque o provável é deitar-me no Spiderman ser logo que gosta do caçaço. Eu espero que vocês tenham gostado. Coisas que achem que eu devo melhorar nos weekly vlogs, deixem aí em baixo. E se dentro do vosso feedback eu farei mais ou não. Por isso, beijo enorme e obrigada por assistirem.